É muito simples de passar, só dar uma batida, já vem pronto. Ó, como que fica? Segunda mão. Olha que maravilha. Isso aqui, ó, nunca mais vai incomodar isso aqui. Aqui, ó, filtração, aqui vai correr água, vai ser uma beleza, olha aqui. Muito bom tá ficando, é isso. E é muito simples de passar também, né? Isso aqui você mesmo pode fazer na sua casa, se você pagar um profissional pra fazer isso aqui. Só tampar bem aqui, ó. Ó. Olha a duas mãos, pessoal, como que fica. Show de bola. Ó, isso que eu tô filmando e tô fazendo aqui o serviço ainda. Mas é bem simples. Carrega bem a brocha aqui, ó, ou a trincha. Tem lugares que aqui se chama de brocha, tem lugares que se chama de trincha. Mas tudo é a mesma coisa. Mas tudo é a mesma coisa. Olha aí como que fica. Show de bola. Aqui foi colocada até ali embaixo, né? Foi colado pra cá, do mamu pra colar, né? E agora, essa mão aqui em cima. Olha que maravilha que fica. Então, pessoal. Pessoa em impermeabilização, essa mão tá líquida aqui, ó. Da Max Pren, aqui, ó. É produto da Max Tom. Não estou ganhando nada com isso. Mas o produto é bom. Se vocês querendo fazer impermeabilização aí na sua casa, em uma calha ou em uma laje, pode usar o produto que eu tô usando e recomendo muito mesmo. Como eu falei pra vocês, não estou ganhando nada com isso, mas o produto é bom. Olha como ficou top essa calha. Show de bola. Eu tô aproveitando fazer a manta. Passar a manta líquida, né? Na calha. Depois eu vou colocar a pedra. Colocar a pedra aqui, ó. Pra fazer a pingadeira. Aí sim, eu vou colocar a estelha. Inscreva no canal. Dê aquele like. Faça o seu comentário. Tamo junto. Até a próxima.